Há um novo spot no Porto com pizzas gourmet, cocktails e um bar de corte. O Okra é dos mesmos criadores do Flow e do Misto e foca-se na gastronomia italiana. E na verdade não é italiano nem é pizzaria, é um híbrido, porque nós temos as pizzas de forma lenha e temos aquilo que nós chamamos de bar de corte, onde preparamos os frios. Temos, por exemplo, o crudo de corvina, o tartar de carne, o carpaccio, a salada de abóbora, o antipasto. Temos outras soluções para quem não quer apenas pide. A decoração aposta no orgânico com muita madeira natural e plantas. Mas por aqui as estrelas são mesmo as pizzas. Porquê que é diferenciadora? Porque nós entendemos que conseguimos fazer uma abordagem disruptiva na sua construção. As proteínas utilizadas, os sabores, a conjugação de sabores, é, na nossa opinião, bastante diferenciadora e até arrojada quando usamos ingredientes que normalmente não se encontram numa pizza. É o caso da pizza do mar, com polvo, ou a pizza de pátio e radicchio? São todas feitas num fogo na lenha e têm uma massa semelhante à famosa pizza napolitena, de borda mais alta e rechonchuda. São todas as rechonchuda. São todas as rechonchuda.